Acha a capela aí, ó. Cadê? É na frente, ó. Acha a capela. Ah, vamos lá, a gente vai tirar foto do Elimar e da frente. Troca as alianças. 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 Acha a capela. Ah, não, é a hotel. Acha a capela. A caesars. A caesars. A caesars. A caesars. A caesars. A caesars. Venetian. 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 O que eu vou perguntar? A caesars. Não, é a caesars. Eu vou poder fazer isso. Não, não. Vamos aqui, é prazer. Vamos aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, não. As portas estão abrindo ou fechando. Ah, eles não ficaram com o carro? Approaching for at Fremont. Fremont Street Experience. Downtown Hotel. To return to the Strip. Or the Duke. On Las Vegas Boulevard. At Fremont Street. Alongside the Heart Attack Grill. Qual que é a Fremont que a gente vai? I don't know if you want to drink. I don't know if you want to drink. Como desce nesse primeiro aí?